oi pessoal tudo bem hoje eu tô aqui pra gravar o vlog de sábado eu tô armada porque eu vou levar o ônibus para tomar a vacina que hoje é dia de campanha e tal aí eu tô assim uma regata aquela não eu gravei um vídeo mostrando essa blusa aqui comprinhas ainda vai ao ar tô com uma argola dourada correntinha também que eu vou mostrar no vídeo de comprinhas presentinhos tô com uma leg em preta eu já consigo mostrar melhor aqui tem que trocar o chinelo ainda botar uma sapatilha meu cabelo tá solto vocês nunca vêem o cabelo solto quase só amarrado né mas eu vou amarrar ainda ele não consigo andar de cabelo solto vou colocar uma presilha o jonathan não tá aqui tá tudo revirado ainda ele tá lá na casa da minha avó depois eu vou mostrar ele eu vou ter que arrumar a fraldinha dele para levar levar uma só e a pomadinha também dele eu tô bem ruim da garganta ainda bom a pomada dele não tá aqui eu tava me maquiando eu sempre gosto de passar esse pó aqui ele é um pouquinho mais claro eu gosto de pó facial mais claro e aqui tem que dentro tem sombras só que eu não costumas só que eu não costumo usar muito eu só uso pó mesmo e um blush usei um gloss também usei um delineador para olhos e um rímel tudo bem básico o espelhinho eu coloquei aqui em cima do lenço e aqui eu vou desligar depois eu mostro mais eu só queria mostrar pra vocês isso daqui que é água com maizena porque o jonathan tá cheio de brotoejo no pescoço no pescoço e na nuca eu a minha avó que fez isso daqui ontem tava passando nele espero que tenha melhorado até eu vou ver depois se melhorou mesmo então é isso pessoal depois eu volto tchau tchau oi pessoal tô aqui na casa da minha avó o jonathan tá aqui tá todo arrumado tá com bode branco tá com macacão com uma sandalinha aqui ó a gente tá olhando o teletom ó daqui a um pouco a gente já vai sair a minha sobrinha tá aqui aham já vai vir ó não foi ó oi pessoal tudo bem a gente tá aqui deitado eu e o jonathan ele tá aqui rindo pra mim dá oi dá oi ele tomou a vacina né de gotinhas eu não pode filmar lá não pode e a gente já almoçou a gente já dormiu eu queria dormir mais um pouquinho mas ele não quis não teve jeito se acordou primeiro cuidado então a gente tá esperando a visita da minha outra avó da bisavó do jonathan então vou ver se eu consigo gravar mais um pouquinho depois tá tchau tchau dá tchau dá tchau dá tchau e olha ele adora ela ó então depois eu volto quando estiver todo limpinho eu já limpei meu quarto está todo bonitinho, limpinho o Jonathan tá aqui tá reclamando um pouco agora eu vou ficar um pouco no computador Se o nenê deixar Quero conferir o blog Hoje não vai nenhum Hoje vai a postagem só do vlog De sábado Então é isso Mais tarde eu volto Tchau, tchau Oi pessoal, tô aqui de volta A avó do Jonathan A bisavó do Jonathan tá aqui Ela tá lá na casa Da minha outra avó A gente já tomou café Não tô conseguindo gravar quase nada hoje Porque tá bem Movimentado aqui em casa Ele tá aqui Ele ganhou esse Esse mordedor aqui do priminho dele Do primo Thalem É uma máquina fotográfica Eu tô aqui Olhando os vídeos No Youtube Tá muito calor Hoje tá um sol Bem legal E eu não vou conseguir sair de casa Eu tinha que passar na farmácia Comprar algumas coisas Que tá faltando pra ele Mas eu não vou poder Eu comprei A pasta d'água Vou até mostrar pra vocês Comprei essa pasta d'água aqui Pra Passar no pescocinho dele Eu passei Eu acho que vai dar uma aliviada Vocês já passaram essa pasta d'água No pescocinho dos seus bebês O que vocês acharam Me ajudem aqui nos comentários Eu não sei se pode passar Mas eu passei Me falem aí O que vocês acham Então é isso Mas aí a gente volta mais um pouquinho Pra gravar mais um pouquinho Ó Pega Tchau Uma de Deus Passou aqui e saiu atrás Olha 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 Oi Oi Diz tudo bom para o vlog Diz tudo bom para o vlog Fala assim ó Oi guria Oi guria Eu adoro vocês Eu adoro vocês Oi Fala assim ó Minha tia adora gravar vlog Minha tia adora Oi Agora dá um beijo Oi Agora tu Minha tia Eu tô gravando vlog Eu sei Então diz oi Oi O que mais? O que mais? Só? Só? Esse aqui é o meu sobrinho Juninho Qual é teu nome? No dia nós somos ativos juntos E essa daqui é Camila Qual é teu nome? Camila 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 Ah bom Dá tchau Dá tchau 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 Oi pessoal Tô aqui pra mostrar No vlog Um pouquinho do meu Cantinho de maquiagem Que eu mudei Mudei um pouco Olha lá o Jonathan Tá lá no carrinho Bom Aqui como vocês sabem É o meu gaveteiro Com bijus Vou mostrar um pouquinho Isso aqui é uma caveira Que eu comprei faz tempo Aí eu coloco Meus anéis aqui Como vocês sabem Tem um vídeo mostrando Tudo explicadinho Daí eu vou botar o link Aqui embaixo No box de informações Aqui são os brincos Pequenos Pequenos Opa Derrubei Peraí pessoal Peraí pessoal Peraí que eu não costumo Editar vídeo Então vai tudo Assim mesmo Tudo no ato Tudo no ato Pronto Bom Depois aqui eu coloco As minhas pulseiras Aqui eu boto Só documentos E mais uma pulseira De caveira Aqui a bolinha Tá soltando Vou ter que arrumar Aqui eu coloco Alicate Coloco Chaveiro As minhas chaves Mais tapéis E aqui Tá meio escuro Vou mostrar a caveirinha Isso aqui vocês já conhecem Do Halloween Que o Jonathan Adorou essa caveira Aí aqui eu coloco Os meus pés Estão bem sujos Porque eu tenho que lavar ainda Aí eu coloco Todos aqui Tenho poucos Porque eu não costumo Me maquiar muito Aí ali atrás Tem o meu perfume Ó Aqui eu coloco as minhas bruxinhas Mudei de lugar Agora eu tô botando aqui Em cima dessa caixa E dentro dessa caixa Tem Tinta Pra tecido Que eu costumava Pintar Desenhar Aí eu coloquei Elas aqui em cima Já mostrei Todas elas No vídeo Também vou botar Aqui no box De informações O link E aqui eu coloco Essa caveira Que o Jonathan Adora Essa caveira Botei aqui Na chave da luz Aqui em cima Boto Um elefantinho Coloco uma Batbull Coloquei Esses morcequinhos Aqui Que eu peguei O molde Na internet E fiz Numa cartolina Preta E coloquei Glitter Em volta Cola glitter Ali tem Uma caveirinha Aqui tem Não lembro Que isso agora Aqui tem Um cartão E ali tem As fotos Quando eu era Pequena E o meu irmão Então é isso Pessoal Só pra mostrar Um pouquinho Aqui no vlog Tá Espero que vocês Tenham gostado E o Jon Tá aqui Então é isso Ele tá reclamando Tchau pessoal Oi pessoal Tô aqui pra Encerrar o vlog De hoje Eu já dei banho No Jonathan A priminha dele Tava aqui A Camila Agora ele tá aqui Reclamando Ó a roupinha dele Tá muito bonito Né filho Então é isso Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vlog Não teve Não teve muita coisa Pra mostrar Hoje Só O básico Então é isso Tá pessoal Tchau Ai não esqueçam De ver as fotos No vlog Tudo de nós dois Vou deixar o link Aqui As fotos do dia Tá pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Tchau E até o próximo sábado Dá tchau Dá tchau Pra as moças Dá tchau Tchau